Olá a todos, eu me chamo Ceci Santiago, sou docente do curso de Gastronomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do projeto para aceleração de empreendedores gastronômicos, o PAEG. Esse projeto é cheio de aprendizados e tem como objetivo preparar, estimular e apoiar a formação profissional de empreendedores nesse segmento, selecionados em comunidades parceiras na cidade do Rio de Janeiro. Ele atua para complementar e levar o máximo de experiências, tanto para os empreendedores que estão sendo formados com foco nos aspectos operacionais dos seus negócios, quanto para os alunos voluntários que colocam em prática junto com os docentes os conceitos teóricos adquiridos em sala de aula. A partir do ano de 2020, tendo em vista a pandemia da Covid-19, o projeto passou por uma reformulação. As aulas que eram realizadas de forma presencial passaram a ser feitas de forma remota, utilizando uma plataforma digital. A troca de experiências continua sendo realizada com extrema riqueza de detalhes, entre os alunos, que já possuem os seus negócios iniciados, docentes e alunos voluntários, através do seu saber acadêmico. Compreende-se que o PAEG pode servir como projeto piloto para o desenvolvimento de outros projetos acadêmicos. Oi, meu nome é Clara Donola, eu sou aluna da gastronomia do sexto período. Eu estou no PAEG há mais ou menos um ano, desde o PLE. A minha experiência participando de uma aula remota junto da professora Carla foi bem interessante, os alunos conseguiram participar bem, alguns de câmera aberta, alguns só com microfone, mas eles conseguiram trazer bastante experiência para a aula, trocar bastante com a gente sobre o que eles tinham de experiência e o que eles estavam vendo ali no material que a gente levou. Esse contato com os alunos tem sido bem legal, a gente tem conseguido se aproximar com eles através de mensagens, e-mails. Poxa, tem sido bem proveitoso, eu acho que o PAEG está conseguindo se sair muito bem nessa modalidade remota que a gente teve que se adaptar. Meu nome é Ana Carolina, estou no décimo período do curso de gastronomia e faço parte do PAEG há um ano e meio. Eu entrei no projeto por gostar da proposta dele e pela experiência de poder auxiliar na montagem, na preparação e na ministragem de uma aula. O contato com os alunos do projeto é extremamente enriquecedor, eles trazem muito de suas vivências para as aulas e criam debates bem interessantes acerca disso. Então, é uma coisa bem bacana, tem uma troca bem bacana. Com a pandemia, a gente precisou se adaptar ao ensino remoto e isso enriqueceu a experiência de estar no projeto, porque a gente aprendeu com uma nova realidade, cresceu em uma nova realidade, e isso foi bem bacana para a experiência de estar no projeto. O PAEG, ele cria um vínculo entre a faculdade e a comunidade e promove uma troca de conhecimento que é importantíssima para o nosso crescimento enquanto aluno e também para o crescimento da comunidade, porque a gente consegue devolver para a comunidade o que a comunidade nos proporciona. Então, é uma coisa bem bacana, é um crescimento muito significativo na nossa experiência enquanto aluno e acredito que para o nosso aluno do PAEG também seja uma experiência enriquecedora em relação a isso. Olá, eu sou Vinícius Lasboas, aluno do curso de Gastronomia da UFRJ. Eu estou no sexto período, faço parte do projeto desde a sua criação, três anos. O que me motiva a estar no projeto é que eu acredito que todo o conteúdo ministrado pelos professores durante todo o curso pode impactar de forma grandiosa na formação, na vida e no empreendimento desses alunos. O contato com o Remoto nos trouxe a possibilidade de explorar uma nova área de conhecimento utilizando assim o Instagram como uma ferramenta de conhecimento, mantendo nossas aulas e vídeos lá para que os alunos pudessem acessar no melhor momento para eles. O contato com os alunos também se deu através de um grupo no WhatsApp e com o modelo de contato agora do Google Meet para poder realizar essas aulas. E a mensagem que eu passo é o PAEG, ele está crescendo, é um projeto de extensão incrível que vem ajudando empreendedores a entender um pouco mais sobre o seu negócio e como acelerá-los de maneira devida. Muito obrigado. 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 Obrigado.